Eu vou ver o Se Vira com o PagBank aqui. Só que eu tenho que pegar... Pegar alguma coisa que eles me mandaram? Será? Acho que eles não me mandaram nada não, mané. Pô, eu tô maluco. Eu não recebi nada não. Pô, será que eu recebi? Recebi sim, mano. Recebi sim. Já vi aqui. Recebi. Recebi. Pô, recebi uma puta de uma caixa gigante. Bora! Kadeg, pô. Os caras foram na Kadeg. Quem conhece a Kadeg? Quem conhece a Kadeg? Quem conhece a Kadeg? Alguém? Kadeg é pica. Os caras foram lá para mais um episódio do Se Vira com o PagBank na Kadeg. Bronx e Maciel, hein? Tá bom onde hoje, Brunquim? Kadeg. Novamente. Esqueci. Esqueceu o quê? Agora sim. Gente, faz uma pergunta. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Hoje a gente veio fazer uma coisa que eu... Pô, uma parada que eu gosto. Como é que tá vendo ele aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Pior que eu acertei ela. Vai vir atrás de mim. Pô, moleque, tá brincando, cara? Não, desculpa. Continuou, continuou. A gente veio hoje fazer uma coisa boa, né? Espegriza ele solteiro. Ah, beleza. Despedida de solteiro. Olha a merda. Fez alguma despedida de solteiro? Eu queria fazer a dele. Cara, tem uma caixa aqui, cara. Tem uma caixa, uma caixa. Tem uma caixa. Ele não quis. Por quê? Ah, porque ele falou que envolve muita gente. Envolve uns negócios aí não... Não entendi. Sabe? Mas assim... Amigo, eu não preciso de despedida de solteiro, beleza? Eu já sou casado há muito tempo. Dez anos de relacionamento, entendeu? Despedida de solteiro é coisa de jovem. Nada de imagem. Coisa de família. Os amigos tomando uma cerveja, parra. Coisa leve. Parra. Mas já que hoje a gente vai se virar com o PagBank... Hoje é fácil. Eu queria fazer uma paradinha diferente de despedida de solteiro. Então eu acho que o meu tema vai ser diferente do seu. Despedida de solteiro, despedida de solteiro, mas o meu vai ser um pouco mais nerd. Antes de eu te xingar. Entendeu? Nerdzinho assim. Não existe despedida de solteiro nerd, cara. Despedida de solteiro é uma coisa só, cara. Pensa comigo. Todo mundo no quarto, vários computadores, jogando um... Que susto. Toma aí, cara. Que susto, caralho. Eu achei que o Maciel ia confundir tudo aqui, mano. Caracinho, resenha. Eu faço isso todo dia, cara. Irmão, mas é todo mundo no lugar. Tu fez isso ontem, inclusive. Mas, pessoal, pra ele casar, tiver filho, não vai poder mais ter esse tempo, entendeu? Vai, vai, sim. Pode ficar tranquilo. Vou ter que arrumar esse tempo. Eu vou pelo raiz. Eu vou no jeito mais raiz. Ó, sem olhar. Sem roubar hoje. Não, não tô lendo. Sem roubar. Quanto você acha que vai tirar hoje, Broquinho? Mais ou menos? O máximo. O máximo? Eu já peguei aqui, toma. E eu não roubei. Quer trocar? Vou te dar essa chance. Não, eu não quero trocar. Não quer trocar? Caralho, vamos lá. Vamos lá. Eu vou com esse aqui, vamos lá. Teu pai manda. Às vezes. Ai, ai, ai. Deus é bom demais. Sabe o que é isso? Deus viu que tu, com muito dinheiro, tu não fez nada de bom, irmão. Que isso? Teu presente foi um lixo. Só dois grandes presentes, ó. Vou ver. No vídeo da casa, o único presente que foi pra casa nova foram os patinhos do Marciel. Patinhos. Ah, não. O espremedor de alho do Pig foi pra casa nova também. Cara, eu acho que do Bronx nada foi pra casa nova. Bizarro. Não, do último vídeo, tá? Do último vídeo. Os primeiros ainda tem umas coisas espalhadas aqui. Ele botou teu boneco na cara ou foi minha calcinha? Tomou um sushi no estalinho? É, isso aí foi mancado. Se tiver isso aí de novo, produção, vamos penalizar. Vamos embora? Te conto lá dentro. Vem isso melhor. Não, não. Não, você não vai perder essa vez. Não tem como. Cinco aitinhas. Vamos subir? Junto? Quer subir junto? Não, eu vou atrás de tu, pô. Ih. Bom, vambora. Se vira com o Bagdouk. Ó, rapaziada, chegamos aqui na Kadeg. O Pix já foi feito. Agora a gente vai ter que montar o kit de despedida de soteiro do Casimiro. Pensei em pegar umas bebidinhas mais baratas, aquelas bem ruinzinhas pra ele provar. Vou pegar uns petisquinhos ali, que eu vi um ovinho de codorna. Uns amendoinzinhos. Um ovinho de codorna. Coisinha bem, tá ligado? Aqui, ó. Comeu, bebeu, pá, rápido. Vocês sabem que despedida de soteiro não é pra beber, é pra beber e não é pra comer. É pra se divertir. Então bora logo, vamos... Eu curto um ovinho de codorna, mas caralho, despedida de solteiro com ovo de codorna. Vamos lá comprar essas coisas e vem com a gente. Caralho. Ó, os cinquentinhas já caíram aqui na conta, tá? E pra ser bem sincero, ainda tem uma grana guardada, né? É verdade. Com o PagBank, da última vez, né? Mas é o seguinte, eu vou tentar não usar tudo, tá? Porque eu quero deixar rendendo lá ainda. Já olhei aqui, tem uns amendoinzinhos que eu tô pensando aqui. Porque, pô, você tá na noite, tá jogando com a rapaziada, tem que comer um negocinho. Então eu já pensei em paçoca, amendoim, um monte de coisa. Vamos ver. Vamos ver como eu vou querer comprar e bora comigo. Vamos lá. Estamos aqui no Brasil, Portugal. Aqui no Akadeg. A gente já parei aqui, peguei duas bebidas que eu gosto de muitos e muitos anos. Vamos ver quanto é que tá o valor. Se caber no orçamento, a gente vai levar. Mas eu acho que cabe. Porque se antigamente já era barato, hoje em dia não vai mudar muita coisa, não. Chega aí. Quanto é que tá o Dreyer, meu compadre? Porra, não, não é possível. Você vai comprar um Dreyer, cara? Tá de sacanagem. Se for um Dreyer aqui dentro, eu vou chorar. Pô, que merda. Eu vou levar os dois, por favor. Vamos pagar, chega aí. Não pague bem. Pô, velho, precisa de sacanagem, irmão. Pô, Dreyer é pra tu lavar banheiro, mano. Caralho, não é possível que ele comprou um Dreyer, cara. Porra, não é possível. Comprou oficial. Aproximação. Rápido, fácil. Caralho, ele comprou um Dreyer, mano. Tem a qualidade máxima, não tem... Mano, eu tomava Dreyer. Caralho, com Coca-Cola, mano. Você já tomava um Dreyer com Coca-Cola? Puta que pariu. Isso aqui é pra lavar banheiro, irmão. Isso aqui você bota no banheiro? Isso aqui desinfeta a porra toda, filho. Caralho. Meu amigo, tá um irmão camarada. Agora, eu vou ser sincero. Isso aqui, isso aqui, camparizão, eu gosto. Cara, eu já... Não sei se vai acontecer essas histórias aqui já. Meu pai tomava muito campare, mano, antigamente. Meu pai gosta de um campare. E aí teve um dia que eu, porra... A minha mãe não gostava de ver meu pai bebendo muito, assim. De rolé, de bobeira, tá ligado? Porque é uma galera que sabe, né? Meu pai infartou, tá ligado? Então ele tem alguns problemas. Então ele sempre teve esse cuidado. Não fica bebendo no dia a dia, não come gordura, caralho, claro. E aí teve um dia que, porra, mané, um camparezinho com gelo e limão, chega, né? Chega legal. E aí, um belo dia de tarde, o meu pai simplesmente foi e pegou um copo de Dreyer e bebeu. Tá tranquilo, meu pai não bebe, meu pai não é um beberrão, né? Bebeu tranquilo. E aí ele falou, porra, cara, desceu bem. Vou botar mais um. E botou mais um. Só que aí quando ele botou mais um, mané, minha mãe ligou falando, ó, pô, não se separa o negócio aí que eu tô subindo. E meu pai falou, caralho, mané, porra, que fodeu. Bebeu um gole ou dois. E falou, cara, bebe esse resto aí, porque se eu beber dois seguidos aqui, eu vou ficar... Vai bater. Não vou ficar legal. E aí eu lembro que eu tava no computador. Tinha, sei lá, porra, 17 anos. E aí peguei e bebi, mané. Nossa senhora. Bagulho ruim do caralho. Ruim? Mas aí depois em outras oportunidades eu bebi com meu pai. E beleza, tá ligado? E foi... Foi... Foi de boa. Mas caralho, o Campari é pra quem gosta. O Campari é pra quem gosta. Se vai, é pior que o Dré. De gosto, assim. Onde é que segue? E fui dormir depois, né? E fui dormir depois. Fui dormir depois. Ih, tem um amendoizinho. Pô, amendoizinho é bom, né? E eu vi que tá 100... É... 4 reais e 100 gramas. Então eu já vou aqui, ó. Vou lançar um japonês padrão, né? Que a gente conhece com casquinha. Pô, pimentinha é top. Sal, cebola. Churrasco? Será que o de churrasco chega? Esse de churrasco, o que você acha dele? Você acha que é diferente ou é muito parecido? É diferente? Pô, consigo provar uma bolinha dessa, por favor? Obrigado, meu querido. Olha lá ele. Pagando o degustador. Vou querer, por favor, então. 100 desse, 100 desse, 100 desse, 100 desse e do japonês do adicional, por favor. Caralho, meu querido. Obrigado, irmão. Ó, tem aqui. É isso, irmão. Aí, eu tenho problema com pimenta. Mas é bom. Mas tá pegando legal. Meu Deus. Se ele me der mais uma provinha, eu vou ficar maluco. Mas tá picando. Não, tá picando não. Eu tenho bebida pra caralho. Tudo bom, meu querido? Ó, tem aqui. Aí é no... No crédito, por favor, meu querido. Tem aqui. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Um abraço. Bom. Tem aqui. Cadê o... Ele comprou tudo, doidão. Caralho. Valeu. Bom, amendoizinho pronto pro kit festa, né? Pro kit despesa de sondeio. E acabei de pagar com o PagBank, né? Não tem jeito. Sempre fácil. Aproximou. Pagou. Tá tudo certo. E vamos fazer o seguinte? Vamos continuar? Bora lá. E ele vai embora. Pô, caralho. Mano. Sem sacanagem, irmão. Já sei o que ele vai falar. Tá um salseiro do caralho aqui em cima, irmão. Tem campari, tem amendoim. Cebola. Ele só parou pra fazer isso, cara. É muito idiota, cara. Cebola. Cozinha portuguesa. Opa. Qualidade. Opa. Opa. Não veio pra mim. Vamos levar. Ficou lá na live mode. A galera mucosou o meu bolinho. Boa tarde, Chef. Por favor, tudo bem? Levar esse bolinho de bacalhau com o amigo. Ele não merece não, né? Caralho, tá na geladeira lá. Alô, galera da live mode. Vou passar aí pra pegar, hein? Pedida de solteiro tem que dar um preenche bom, né? E você já sabe, né, rapaziada? Cartãozinho do PagBank. Rápido, fácil. Já comeram, mano. Caralho. Bora pagar. 19,90. Aqui, Chef. Pô, irmão. Da última vez... Ele tinha que ter comprado essa Nutella aí, ó. Gigante. Da última vez, mano. É que ele comprou um queijão pra mim. Ficou lá na geladeira dos caras. No lanchão da galera lá. O queijo entrou no rock, filho. Não teve jeito. Todo mundo foi em cima do queijo, mano. É mole. Passar, por favor. Amendoizinho comprado. E aqui, 16,08 centavos. Olha só o que tem aqui no aplicativo do PagBank. Por quê? Você consegue antecipar, né? Você consegue adiantar o pagamento. Cara, o Maciel faz o ad, né? Não tem jeito. Então, pô, eu achei isso aqui incrível. Ele é dedicado. Assim que eu quiser, eu já posso liberar o meu limite aqui. É só eu pagar essa fatura pra PagBank. Você tá de parabéns, hein? Sensacional. Não tem jeito. Vamos comprar a bandeirinha que eu achei do Vasco. Opa! Essa eu já vi. Pô, a única coisa que eu vi antes que tava soltando. Ó, tá aqui. Essa não tem nem mistério. Olha lá. Coisa linda. Olha lá. Olha lá. Achei. Ó, vem. Ai, rapaziadinha. A chama, ó. Geleiazinha de cebola caramelizada pra tacar no hamburguinho. Isso aqui é uma delícia. Cebola? Olha, cadê? Ó, eu tinha R$85,00. Tirando o que a gente já comprou. Menos R$20,45. R$65,00. Dá pra levar mais uma coisinha. Eu tava vendo aqui. Caralho, mano. Eu juro por Deus. Eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso aqui, mano. Eu achei que essa empresa aqui só fizesse aquelas geleias doces, mano. Caralho. Aqui, oficial, mano. Olha lá. Fazendo uma propaganda aqui, ó. Ponto. Mas é doce? Não, não, não. Mas eu achei que fosse... Geleia de fruta, tá ligado? Tipo de framboesa, de amora, tá ligado? Eu já comprei. Pô, essa aqui vai entrar no rock também, hein? Caralho. Coisa linda, tá? Pô, essa marca é boa pra caralho. Tem mais uma brincadeira aqui. O que é isso aqui? 65, menos 30. 35. Ou seja, dá pra gente... Goiabada Cascão. Goiabada Cascão do vovô Olavo. Vamos levar os dois. Alô, vovô Olavo. Ele ainda vai sobar 35 reais. Rapaziada, vamos pagar. Pagando com o Pag Bank rapidinho. Aproximação, favor, rápido, fácil. Vou embora. Tipo assim, o Bronx é bizarro, né? Como é que pode? A despedida de solteiro na cabeça do Bronx tem Campari, Dreia e Goiabada Cascão. Tranquilinho, boa tarde. Certinho? Prazer. Parado, hein? Não tem como trazer o outro não. O Gordinho, eu prefiro ele. O quê? O Gordinho... Ih! Trabalha contigo, pô, gosto mais dele. O Bronquinho? Brincadinha. Fã do Bronquilão, mano. O Marcel ficou chateado. Caralho, sentiu. O Marcel sentiu. Parece a gente. Ficou claro. Pô, irado, irado. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Tem a bandeirinha do Vascudo ali? Como é que não tem? É, o Kazé, né? Assim, a gente não consegue desse... Não, Flamengo não, irmão. Vascão, porra. Você consegue aquela bandeirinha do Vascudo pra mim, cara? Olha lá. Deixa eu pegar. Do Flamengo que seria melhor? Tremulando, 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 tremulando. E bora apagar aqui, né? Usando o PagBank. Vamos lá. Então vai ser essa bandeira aqui do Vascudo. Qual é? Cu de mel? Ih, cara. Tranquilo? Certinho? Cu de mel? É assim que ele é reconhecido na Juventus de Rio de Janeiro, tá? Cu de mel. Cu é, mané? Foda! Então vai ser essa bandeira aqui do Vascudo. Cu de mel? Ih, cu é, mano. Tranquilo? Certinho? E essa bandeira aí? Cu de mel. Tá com medo de cair? Não. E tu não é Vascudo também, não? Não. Qual que é esse time? Mengão. Mengão? Todo mundo me muda aqui, cara. Não, não, não. Vascão vai pagar aqui. Tremulando, tremulando. Aproximou. É rápido. É rápido, né? Pagou. Um abraço. Não tem jeito, né? Caralho, aí. Finalmente. Não precisa não, meu amigo. Tá tudo certo. Valeu, prazerzão. Coé, cu de mel! Pô, mas cu de mel é lendário! Pô, cara, deixa eu botar aquilo aqui, ó. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, valeu. Nossas compras estão feitas. Como de costume, vocês estão ligados. Já tem três, quatro vídeos. Pô, tem uma caixa aqui que eu tô seco pra abrir. Que eu já vi aqui. Uh! O pai é o mais rápido. Terminei primeiro com o Maciel. Agora a gente vai pegar as coisas. Vamos lá pra Live Mode. Pra encontrar ele e ver o que ele comprou. Mas provavelmente eu vou tirar um cochilo, porque sabe que ele demora, né? Tell me what you want. Tell me what you need. A little bit stronger. This is part in after me. Pô, velho. Eu sou fã desse maluco. Correia, Joãozinho. Correia, Joãozinho. Eu sou fã, mano, do Broke LoL. Ele é muito fã. Vou até voltar. Vou até voltar. Olha o velho. Olha o velho olhando pra ele. Mas provavelmente eu vou tirar um cochilo, porque sabe que ele demora, né? Ele fica demais. Tell me what you want. Que velho. Tell me what you need. A little bit stronger. This is part in after me. Yeah, yeah. Bom, tava falando com o Matheus aqui e eu comecei a analisar o que eu tinha, tá? Vamos lá, tinha 50 de orçamento agora e o que eu tinha antes reservado também tá aqui. Ao todo, um valor de 105, né? Vamos recapitular isso aqui. Claro. Porque é super importante. Logo, terei que usar o que eu tinha antes rendendo com o PagBank, tá? Por quê? Tava conversando com ele e ele falou pra mim que essa aqui que vem 50 paçocas, tá quanto? 26,90. E essa aqui que vem 100, tá quanto? 36,90. Pô, vou ter que levar de 100. Vou largar da miséria, tá? Vou levar uma de 100 aqui. Eu vou largar a minha casa e vou morar no cabaré. Lá eu fico, uau, mano. Caralho. Mano, esqueça tudo. Alô, Paçoquita, que não me dá um centavo. Alô, Alô, Santelena. Conheça a minha casa, rapaz. Tanto a paçoca, como também salgadinho. Vamos encher a mão aqui, ó. Eu pego um, pego dois, pego mais dois pra variar aqui. Termino com... Ah, tá aqui. Olha lá. Como é que comprou pra caralho? Caralho! Seis, que vai dar seis reais, né? Seis reais, 36,90. Vai dar 42,90, né? Então é isso. Vamos lá pagar? Valeu, Matheusão. Obrigado, viu? Valeu. Tá pago. Valeu, Matheus! Muito fácil. É o pico. Petisquinho na mão já, né? Então tá tudo aqui bonitinho. E eu já avistei do outro lado um energéticozinho pra gente poder ficar acordado a noite inteira. Afinal de contas, eu não quero dormir, né? Eu não quero dormir, tem que aproveitar a noite importante. Bora lá pegar? Vambora. Tudo bem? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vegano, hein? Só vou comer uma, hein? Tem que tirar isso daqui, velho. Cadê a dieta? Amigo, eu comer um... Eu comer uma paçoquita, não é só dieta. É milagre. Beleza? Uma. Só comer uma. Não é dieta. É milagre. Divino. Tem que chegar aqui a igreja católica na minha porta, cercar meu prédio e rezar. Puta que pariu, pô. Vou ter fechado essa caixa aqui. É... Pô, inédito. Onde está esse garotão aqui? 10 reais e 90 centavos. Eu vou nele, mas vou um só. Eu vou um só porque, né... Me falta. Eu vou pagar com crédito, tá? Só não pague bem. Pra ficar sempre fácil. Então, deixa eu já pegar aqui. Olha o que ele comprou, mano. Hoje a compra tá pesada, hein? Tá pesado hoje. Fácil. Tá comprado. Tudo tá na mão, hein? Agora eu vou lá um milagre um pouquinho, mostrar pra ele o que eu comprei. Pra ele poder de novo, de novo, de novo, mostrar o pior que ele comprou. Tomou, cagou. Tomou, cagou. Porra, comeu uma paçoquita. Comeu uma goiabada cascão, um campariça aqui. Puta que pariu, mano. Chama o pedreiro pra fazer uma obra no banheiro. Caralho. Eu tô sempre na frente, né? Bronquinho, te vejo lá. É nóis. Olha, é muita sacola aqui aqui dentro. Susto. Um, dois, três. Vá, pô. Tem que final rodando. Como é que foi? Chegamos, né? Como é que foi? Aquele puxão ali. Um, dois, um, dois... Vamos todos cantar de coração. O quê? Que isso, que isso, que isso, cara? Tem, cara. Faz parte do presente isso aqui, cara. Só o time grande na mesa, por favor. Quem é? Só o time grande. Pega lá. Só o time... Novamente. Só o time grande, por favor. Bronquinho, chegamos, hein? Chegamos. Chegamos, legal? Sem trânsito, glória a Deus. Não, não. Hoje foi, hoje foi... Hoje foi rapidinho. Pô, graças a Deus, Deus é bom, né? Pô, não te deram tempo e tu foi rápido. Que milagre, esse, cara? Eu já falei, quando a gente chega ao mesmo tempo no local... Aí eu saio junto, dá bom, né? Não tem jeito, tá fácil. Vou te falar. É porque você ia de carro, aí eu tinha que pegar metrô... Mas aí, já te falei, tá, duro dó. Entendi, né? Você gosta mais dessa frase, né? Eu gosto, gosto. Uma frase de impacto. É porque eu já escutei muito, né? Já tive duro muitas vezes nessa vida. Faz o seguinte, hoje a gente montou, então, o kit... Não quero que tu olhe muito o meu presente, não. Não, não vou olhar, não. Vou ficar de boa. Cantinho, de cantinho. Cantinho de pedido do solteiro do caserto, perfeito? Ó, tu estou guardando a caixa na caixa, tá? Veja bem, olha só como é que eu sou um cara, porra. Exato. E você falou lá no início... Tu lembra que era despedida de solteiro, né? Sim, e eu falei que ia montar uma despedida de solteiro um pouquinho mais nerd frente... Isso não existe. Claro que existe. Isso não existe. Claro que existe. Isso não existe? Então começa... Moleque, despedida de solteiro nerd do Maciel é brincadeira. Não, mas ele foi bem. O Maciel foi bem na proposta. Pô, 100 paçoquita. Quanto é que é paçoca aí atrás? Paçoquita. 100. Toma. Bom pra caralho. Pô, esse energético aqui que é foda, mané. Esse aqui... Mostrando a sua. Aí complica tudo. Não, não. O seu negócio. Para com isso. Pô, caralho, Maciel. Toda hora. Começa mostrando a sua. Bota pra fora. Não, não. O seu negócio. Para com isso. Já entendeu isso, cara. Começa mostrando a sua, é foda. Que isso, mano? É que você tá com a sacola azul ali. Olha. Tu quer ver o que eu... Tu quer ver meu sacolão. Tu quer que eu bote pra fora. Meu negócio. Vamos embora, cara. Vamos embora. Tu quer o quê? Bebida ou comida primeiro? Eu não sei o que você comprou. Então eu vou começar bebendo. Apresenta, explica o porquê, vai. Vamos lá. Toma. Bebida de qualidade. Isso aqui é o quê? Campari. Campari, beleza. E esse aqui é o conhecido Dread da Rapaziada. Isso é o quê? Conhaque de gengibre. Conhaque, conhaque é pra... Flambar banana. Banana? É melhor flambar banana mesmo. Limpar banheiro. É... Caralho. É a loucura. Bananinha tem um... Entendi. Isso aqui é o principal. Entendi. Será que a gente consegue beber um gole? Mas assim... Isso é só eu nisso. O cara, você bebe assim? Ele bebe assim? Bebida fina? Hã? Isso aqui é coisa fina. Hã? Coisa fina. Dread é coisa fina. Ele bebe? Isso aqui eu tive que botar um a mais ainda, né? Cada garrafa dessa aqui foi 200. Impossível. Você não tem esse dinheiro? Eu tinha... Eu tinha rendendo. 180. Você ganhou 180 hoje? É. Hum, pensei que era 150. Tá. Pô, foram na covardia. Não, 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 não. Me deram 50. Covardia foi me largar com... Twitter da Dread vai te cancelar? Não, não, pô. Eu já tomei muito Dread, pô. Já falei isso. Muito é forte também, porque eu não sou um cara de bebê. Mas já tomei Dread já, pô. Dread e Coca-Cola. Eu já falei. 100 reais. A verdade é essa. Mais imadureiro, irmão. Gente, 180 de agora... Mais uns 92 rendendo. E onde é que isso dá 400? 200, 200. E o desconto? Pra gente bonita, não tem. Tá bom por aqui, vai. No final eu te humilho mais. Eu falei que ia ser nerdola. Resenha, pá. Vamos lá. Se não for nerd, vou te xingar, tudo bem? Posso imaginar o cenário? Beleza, imagina. Lá vai ele. Mas você vai contar a história. Olha lá. Explica a tua cabecinha. Presta atenção. Todo mundo vai colar num quarto. Começa que isso aí é onde eu moro e já não dá certo. Um quarto, numa sala, tanto faz. No local. Todos vamos colar de um local. Sair de onde eu venho e não dá certo. Um minutorzinho pra cada um, com um PC pra cada um, um videogame pra cada um. Rapaziada toda junta. Não quero participar disso aí, não. Vai participar, irmão. Vai participar. Não vou. Sabe por quê? Porque a gente vai jogar um Pro Clubzinho. Eu posso jogar de casa. Aí o que é o seguinte, ó. A gente não pode dormir. Então trouxe o energético pra gente. Porque não pode dormir, mas também não é pra morrer, né? Porque isso aqui é pra beber. Essa é a bebida. Então assim, ó. Bebidas. Eu ganhei. Eu ganhei aqui. Não, não tem como. Porque a mina vai sustentar. A sua vai fazer o quê? Vai pagar. Não, no caso da bebida, o Bronx ganhou aqui. Caralho, não sei também, mano. É um empate muito forte. Cara, dá o braço e torcer. Não tem como ser melhor que isso aqui, cara. Isso aqui é bebida. Isso aqui é restaurante, porra. Cinco estrelas vende isso aqui, cara. Negrônica. Entendi, entendi. Broguim, e aí o que eu falo? Pra combinar com o energéticozinho... Tem que ter um petisquinho. Tem que ter um petisquinho. Então o que eu trouxe pra gente? Ó, ó, ó. Pega a visão. Um amendoinzinho japonês, o padrãozinho, um cachinho. Pô, mas isso não é nem sem cacho, cara. Sem gramas. Calma aí. Não, mas não é nem sem... O Bronx, cara, ele é o único gordo fresco pra comer que eu conheço. O amendoinzinho tem que ser sem casca, o pãozinho tem que ser sem a bordinha. Pizarro, mano. Sem casca, porra. Sem casca, esse aqui tem que ir lá, crack, colocar assim, ó. Já te falei, cara. Não é porque tu tá duro que tu tem que gastar mal, não, cara. Agora tem aqui, ó, um outro amendoinzinho, esse aqui é picante. Meu senhor. Aí eu comi esse aqui, mano. A sua dá cheirada. Não, 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 não gosta de nada picante. Uma cheiradinha. Uma cheiradinha. Ih, calma aí, parceiro, não gosta de nada picante, não. Cheira o amendoinzinho. Ih, calma aí, calma aí, cara. Bota essa bolinha pra falar, cara. Sai daqui. Ó, um outro amendoizinho. Agora salsa e cebola. Pão. Então a gente vai ter variedade, ó. Isso aqui, essa mistura aqui é comer e três dias no banheiro. Já aconteceu comigo. E esse aqui é amendoizinho de churrasco. Que isso? Fechou 400 gramas de amendoim? 400 ou 400? 400. Perfeito. Então você sabe o correto. 400 gramas de tristeza. Diferente de um amigo nosso com nariz de porco. É, ele ia estar sem um... Não entendi, não entendi. Bugou o Windows. Pergunta de... E aí, preguisada, qual foi? De novo. Aí vai procurar no Google. Aí ele erra, aí o que que ele fala? Ah, meu outro... Manda de assunto. Manda de assunto. E aí, aqui eu arregacei. Salgadinho, ó. Salgadinho, arroz. Então toma um. Não, que isso. Toma dois. Toma três. Vai. Toma quatro. Toma cinco. E toma seis. Produção. Cadê a bandeira do Vasco? Na minha conta tem sim, ó. E aqui, ó. Na minha conta tem sim. É gol e comemora. Irmão. Vai lá, b****. A bandeira do Vasco é pra você. Irmão, tu quer ser humilhado agora ou mais tarde? Agora, pode ser agora. Eu vou... A minha gran finale tá aqui. Tá guardada. A tua gran finale também. A minha gran finale... O gran finale dele é forte. O gran finale tá aqui então. Vou deixar aqui minha gran finale. Não, não. Vou deixar minha gran finale aqui então. Até então aqui a gente tá bem. A noite tá servida. Não, tudo tá bem. Tá bem servida a noite. A noite tá bem servida. Toma. Goiaba. Enlatada. Bom, bom, bom. Um queijinho. Bom, bom. O famoso Romeo e Julieta. É bom, é bom, é bom. Pô, esse aqui vou ser sincero, irmão. Se bobear, eu vou brincar com essa porra hoje, hein. Se bobear, eu vou comer hoje com o queijinho Minas. Tem que falar quanta? Toma. Não tem que falar. Eu não erro. E eu vim pra cima. Eu vim pro jogo. Toma, toma. Cebola caramelizada? Geleia de cebola caramelizada. Ele fez um hamburguinho em casa, uma fatiazinha de bacon. É o padrão. Taca só uma colherzinha disso aqui, que fica uma delícia. Ô, Marcelo. Isso é bom, cara. Isso é absurdo. É bom, pô? Geleia de cebola. Cebola. Geleia de morango, irmão. Geleia de cereja. Não, não, não. Essa aqui é salgada, é melhor. Geleia de... São as duas melhores, irmão. Esqueça. Esqueça. Hoje tem. Confia no pai. Mas... E digo mais, isso aqui tem N possibilidades. Mas sabe por que a parada? Olha onde é que você tá pecando. Tudo meu, Warner. Tudo meu tem uma sinergia de focar no evento. Isso é verdade. Isso ele tem razão. Beleza? Posso falar? Que te despedir. O que que o seu... Aqui... Vai fazer um bom Negroni. Aqui vai ser servido com uma boa torradinha e uma pasta de cebola caramelizada. Cadê a sua torrada? O quê? Cadê a sua torrada? Pô, cadê a sua conjunção? Quem bebe energético puro? Cadê a sua torrada, irmão? Quem bebe energético puro? Irmão, olha só. Isso o Bronco tem razão também. Energético puro é foda. Você vai comprar um conjunto que vai chegar no lugar que todo mundo vai consumir. Quem bebe energético puro, irmão? E quem lambe gelatina, irmão? Gelé na colher? Não abre isso aqui, ó. Ninguém, porra. Me dá uma colher agora pra tu ver. Isso aqui. Se der uma colher, ele come, tá? Isso aqui esquece. Não, isso aqui beleza. Irmão, isso aqui tem N possibilidades, pô. É um queijinho prato. Mas cadê o queijo? Isso aqui com creme de leite. Cadê o creme de leite? Já dei pra ele no primeiro vídeo. É que vai fazer um Negroni com geléia de cebola. O queijo esqueceu? Mas já acabou. Já acabou. O queijo em um monte, comeu. Alguém que tá sentado naquela mesa, vem com ele. Não vai com alguém maluco, eu acredito. O meu, eu acredito. O meu. Agora é você. Não, eu mostrei primeiro. Vem com o seu trunfo. Não, mostre o seu trunfo. Ah, eu vou com o meu trunfo? Mostre o seu trunfo. Isso aqui acabou. Eu acho que esse é o único trunfo seu que tem sinergia. Isso aqui acabou. Porque ele depende só dele mesmo. Com isso aqui tu não ganha diminuir. Não, ou se que não depende só dele mesmo, também? Não, depende, depende de outras coisas. Isso aqui, acabou com tudo. Tá bem gelado aqui, ó. Cadê? Toma. Esse foi forte. E não veio para mim. O famoso bolota de bacalhoa. Bom demais. Isso aqui eu ganho meu gordinho. Eu conheço. Bom demais. Cara, juro por Deus. Eu vou buscar essa porra hoje na Live Mode. Eu vou atrás. Eu vou atrás da geladeira. Eu vou atrás da porra toda. Eu quero ver. Posso acabar aqui? Vamos lá. Posso acabar. Mas o Marcel veio muito forte também. Ah, tu tá brincando que comprou isso aí, mano. Irmão, eu comprei 100 paçocas. O cara comprou biscoito e também dormiu paçoca. Para a gente ficar comendo a noite inteira. Esquecendo a avisar para ele que São Corne e Damião foi semana passada. A noite inteira. Festa Juliana foi meio retrasado. Paçoca, comida, energético. A gente não dormiu. Como só paçoca veio para mim, não tem como comparar. Eu prefiro um bolinho de bacalhau do que uma paçoca. Mas 100 paçoca é foda. Docinho, salgado, 100 paçoca. Uma paçoca é 10 reais. Quanto é para te socar 100 vezes? Quanto é para te socar 100 vezes? Não tem como ter nada. Esse corte é muito rico. De mim, Marcel, desculpe. Não, olha só. Vamos falar a parada aqui. Dá o braço a torcer dessa vez? Não, eu não vou dar o braço a torcer dessa vez. Dá o braço a torcer dessa vez. Você comprou o melhor. Platão e Sócrates discutiram. Salgado, 100 paçoca. Uma paçoca é 10 reais. Quanto é para te socar 100 vezes? O passarinho ao fundo é muito bonito. O passarinho, ele canta ao fundo. Quanto é para te socar 100 vezes? Não tem como ter nada de mim, Marcel. Não, olha só. Vamos falar a parada aqui. Dá o braço a torcer dessa vez? Não, eu não vou dar o braço. Sabe por quê? Dá o braço a torcer dessa vez. Você comprou o melhor dos produtos separadamente. Mas juntando tudo, o conjunto... Cara, como é que a tua ideia já é fraca? Seu conjunto é fraco. A tua ideia já é fraco. Meu conjunto é lendário. E assim, me mostra essa parada aí. É sobre isso aqui, pô. Quanto que sobrou para você deixar rendendo lá no PagBank? O meu falou 30... Se não me engano, foi 35 reais. 35 reais? É que o Bronx, ele sempre está com 200 porrada. 250. Ele sempre ganha com mais dinheiro, mano. Puta que pariu, mano. 35 reais. Mais aqueles 92 que eu tinha. Hã? 127. Errei? Não, acertei. Hoje, o Bronx ganhou. Do fim das contas. A paçoca quase virou o jogo. Mas, pô, o bolinho de macalhau é forte. Dá para comer de boa. Essa geleinha de cebola é muito foda. Dá para ter um hamburguinho, tá ligado? Dá para fazer uma brincadeira, um negócio diferente. O Campari, pô, por exemplo. Meu pai gosta do Campari. Então, pô, obviamente que eu não vou... Estou desconsiderando a ideia da despedida de solteiro porque eu não vou fazer. Estou usando no meu dia a dia. Esses salgadinhos aí me pegam. Agora, o energético é bola fora. Zero. Não gosto de energético. Para mim, qual que é? Não gosto. Bandeira do Vasco. Muito forte, mas é uma bandeira de carro, tá ligado? Eu não tenho carro. Ponto um. Uma bandeira com uma qualidade duvidosa. Ela é transparente totalmente, tá ligado? Pô, bizarro. Não reflete a grandeza do gigante. É... Não conseguiu virar o juro. Aqui é uma parada. Eu gastei hoje... Quanto? Um total de R$75,88. Tá bom. Então tá aqui na minha fatura. Tu gastou o que tinha lá também. R$75,88. Eu tive que usar mais ou menos uns R$25,88. Tá duro doorme. Foi humilhado. Estão fechados? Não, só se tu admitir que tu foi humilhado. Não, foi humilhado. Então a gente vai ficar aqui até amanhã? Não vai não, velho. Vamos ficar aqui até amanhã. Que prazer, tá? É um prazer te humilhar sempre. É um prazer você achar que você me humilha sempre e perder sempre no final. Quer mandar um abraço pro chat, pro KZ, pra todo mundo? O que é isso? O que é isso aqui? Cara, ele tá com o anelzinho do Itati, pô. Sou renegado, não olha muito não. Ih, o cara tá com o anelzinho. Me dá seu anel? Eu tô com o anel do meu lado sem mãos pra poder encerrar. Ah, rapaziada. Um beijinho no teu anel. Ih, cara, se despede aí, cara. Botei meu dedo no anel no Bronx, tamo junto. Valeu, rapaziada. Beijo, cara. Tamo junto, pô. Bom demais. Fui. Bom demais, bom demais. Bom demais. Tamo junto, PagBank. Mais um Se Vira com PagBank muito bom, mano. Cara, muito bom. Esse é um quadro que, pô, mano, chegou pra ficar, tá? Muito forte. Eles gravaram aí um... Eu acho que foi o The Last Dance aí deles, mano. Foi o último. Eu posso estar errado, mas eu acho que foi o último. Muito maneiro, muito maneiro. Tá maluco?